Já aconteceu com você de de repente você passar a semana inteira bem, sem nenhuma crise de enxaqueca e aí no final de semana, no sábado, você resolve dormir até um pouquinho mais tarde e o que acontece? Você acorda com uma dor insuportável ou no final de semana ou no meio de um feriado? Pois é, eu lembro muito disso, disso ter acontecido comigo várias vezes. Às vezes assim, um feriado no meio da semana, tipo, sei lá, uma quarta-feira, eu estava super cansada, queria tirar aquele dia para descansar, dormir até um pouquinho mais tarde e aí eu acordava com a dor de cabeça arrebentando. Você sabe que isso é um fenômeno, você sabe como que ele se chama, você sabe por que que ele acontece e você sabe como se livrar dele, porque sim, dá para você se livrar desse tipo de crise? Eu já vou explicar para você, fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que acontece no nosso organismo que tem essa crise de enxaqueca. Se você não me conhece, eu sou a Daniela Miguel, coach de enxaqueca. Eu tive enxaqueca por 23 anos, enxaqueca crônica. E hoje eu sou idealizadora do primeiro programa de coaching, vencendo a enxaqueca, que ajuda pessoas a se livrarem, a vencerem essa guerra como eu venci, tá bom? Então vamos lá, essa enxaqueca é a enxaqueca do final de semana, exatamente enxaqueca do final de semana. O que que acontece? Lembra que a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico? Ou seja, você está num sistema, o teu organismo é um sistema que está em desequilíbrio E tudo que está em desequilíbrio é sensível a algumas mudanças, a mudanças de rotina. Você que tem enxaqueca, você sabe, qualquer coisa que você faça diferente é capaz de ser um desencadiante de enxaqueca para você. E com o sono não é diferente. Então se você acorda todo dia, toda semana, durante a semana, 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã, de repente, no final de semana, você estende esse período, o que que vai acontecer? Teu organismo vai ficar em alerta, vai apitar, vai te dar crise de dor de encabeça, porque ele está sinalizando que você está com uma mudança na sua rotina. Simples assim. E aí, como é que você faz para você enganar o teu organismo a não acontecer isso? Eu fazia da seguinte maneira, porque tudo isso que eu estou te explicando foi meu médico que me explicou, né? Então ele falou assim, Daniela, faz o seguinte, quando chegar no sábado, eu sei que você quer descansar, que você quer dormir até mais tarde, mas não faça isso. Acorde no mesmo horário que você acorda durante a semana. Levanta, toma seu café da manhã, né, tranquilamente, e aí você volta a dormir, você volta a descansar. Aí sim você continua o seu descanso, mas finge que é um dia normal, finge que é um dia de semana, finge que você não saiu da rotina. Você vai enganar o teu relógio biológico e você não vai ter dor de cabeça. E eu comecei a fazer isso e eu me livrei das enxaquecas do final de semana. É claro que não foi só isso. Vocês sabem, eu fiz tratamento com remédios preventivos, remédios para crises, mas, acima de tudo, eu mudei meus hábitos, minha alimentação, meu sono, atividade física, meus hormônios, eu coloquei todos eles no lugar. Comecei a tomar sol, ter contato com a natureza, equilíbrio do meu emocional, tudo isso eu fiz paralelamente. E as crises, sim, foram me deixando em paz, aos poucos, até que eu tive alta. Então, é essa dica que eu queria te passar. E se você gostou dessa dica, vai no meu site agora, vencendoainxaqueca.com.br, se inscreve lá para você receber todas essas minhas dicas, se você gostou. Porque é toda a minha experiência que eu estou passando para você, uma experiência longa. Foram 23 anos de sofrimento, 5 anos de tratamento para eu chegar onde cheguei. E eu quero ajudar você, como eu estou ajudando mais um monte de gente que está conseguindo vencer a enxaqueca também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!